Já tive entregas de todas as cores De vários tamanhos, de vários sabores Com um mais eterno caímos, rodei Com outras apenas um bairro parceiro Já transportei vários tipos de comida Do tipo que assa, do tipo que frita Porta e batente, lote de verniz Levei bicicleta e até jafariz Entregas nas feiras e cada quebrada Entregas confusas de guerra e de paz Mas em todas elas eu fico feliz Porque é a gente que faz Procurei em todas as entregas a felicidade E eu me encontrei andando na cidade Um caminhão que é fácil de dirigir Ele é como eu ganho a vida, minha prosperidade E não na oficina eu só vi vantagem No dia que eu comprei o Express pra mim Volkswagen Delivery Express Sob medida para todo mundo Subtitido por Jornal da Manhã Legenda Adriana Zanotto